Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo, eu já quero combinar um negócio com você. Nessa aqui, deixa aqui o like, só pra dar aquela moral pro Aka aí, faz isso aí, faz isso aí que é nóis. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, infelizmente, meu research ratio foi para o espaço e basicamente nós não estamos produzindo nada de pesquisa, tá? E isso é muito ruim, tá? Isso é tipo, terrível. Será que tem uma quantidade mínima? Base 0.06, esse é o base. E fora que eu estou à frente do tempo, current progress, 42%, vírgula 95%, e tá aumentando 0,1% por mês. Muito por conta disso aqui, né? É, galera, é a vida, é a vida. 0,06% ali, os 11%. Ok. E daí multiplicado por isso aqui, deveria dar mais, certo? Certo. Certo? I don't know, não sei como que essa conta funciona. Depois a gente tem que parar e entender ela. Ok. Vamos fazer essa seed aqui, na verdade, né? Não preciso fazer ela aqui, pra gente terminar. Na verdade, eu acho que eu ainda não consigo fazer pass, que eu tenho que fazer... É. Eu tenho... Eu realmente tenho que fazer seed aqui, pra que eu consiga fazer esse tratado de pass. Senão, simplesmente, eu não consigo, galera. Então, vamos devagar sempre aqui. O que que tá rolando? O que é? Guerra Civil na Macedônia. Ah! Nossa, a parte de baixo aqui tá brigando com a parte de cima. Boa sorte. Prega o pau, meus queridos. É isso. Você quer se aliar comigo? Eu se aliaria. E a Macedônia de cima? Também. O negócio tá feio aí, né, Macedônia? E fora que os anti-godos estão aqui. O negócio tá feio. Realmente vai ter que ser um espartano. Pra defender a Grécia aqui. Não tem como. Ah, tá. Ainda tá ok. Ainda tá em 7%. Aqui, fala sério. Save the game. A gente tá com a graninha ali. Eu vou colocar pra fazer mais barcos. Nós vimos que barcos, simplesmente, são necessários, né? Vários aqui, mas preciso de mais. Seria interessante que a minha comida aqui não acabasse. Pra esses caras não morrerem. Tá. Foodstar 20, ok. Mais 4 aqui na CIS. Na cúmulo de CIS. Acho que agora vai vir um progressinho. Pelo menos pra 14%. Não sei que eu role muito mal. Pode acontecer. Estou justificando guerra, certo? Ah, não tô. Na verdade, não estou. Tá bom. Deixa eu pensar aqui, galera. Um segundo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Eu preciso, de alguma forma, declarar guerra nesse cara, tá? O problema é que ele é garantido pela Macedônia. A Macedônia entrou numa guerra civil agora. Então, pode ser que se a gente tiver o... Cadê? O claim pronto. A gente consiga tirar proveito disso. Então, eu já vou justificar. Mas não necessariamente vai querer dizer que eu vou declarar guerra, tá? De repente, eu faço uma aliança com esse cara. Porque ele aceita a aliança comigo, tá? Então, pode ser que a aliança seja o suficiente pra gente. Mas, por enquanto, vamos tentar fazer o claim, tá? Deixa isso aqui acontecer. Vamos fazer o claim. Se tiver uma oportunidade, nós vamos dar um backstab ali. Esse cara aqui, eu vou conseguir anexar ele. E o lado bom de anexar esse cara aqui embaixo é que ele é da minha mesma cultura. Cultura de Esparta, tá vendo? Essa parte aqui é da mesma cultura. O restante já muda. Inclusive, deixa eu olhar aqui. A cultura desse cara aqui é única, né? Que cultura aqui é? A Aetoliano. Então, a cultura não aceita. Talvez aqui a gente tenha algum problema. De repente, seria bom criar uma colônia aqui, tá? De repente, a gente faça isso. Inclusive, eu vou colocar pessoas do próprio grupo cultural dele pra controlar eles ali, galera. Eu acho que isso é uma boa ideia. Food Shortage. Vamos ver. Tô com oito ali no roll. Acho que agora vem, né, galera? Agora vem. Como é que tá aqui? Tá bom. A gente tem comida. Só o meu Manpower aqui realmente não tá legal. Meu Manpower não está nada legal. Declarar a guerra aqui. Posso declarar. Tá. Peguei, certo? Se ele acabou, não acabou? Acabou, ok. Beleza. Então, agora eu posso fazer o Tratado de Paz, onde eu simplesmente tomo tudo. Cara, tinha que ter jeito de pedir dinheiro, né? Fala sério. Tinha que ter algum jeito de pedir dinheiro. Será que tem jeito? Eu realmente acho que não tem. Deixa eu... É, basicamente é isso. Me dê tudo e boa. Quanto de expansão agressiva que isso vai me dar? Quanto de expansão agressiva? Isso aqui é o War Score, certo? Isso aqui é expansão agressiva. Dois, dois, cinco. Até que não muito. Até que não muito. Ok. Vamos pausar aqui. E... Aí, aqui tá a questão, né? Aetolian, Mycenaean, que são as culturas que nós absorvemos, né? E os Aetolian, nós vamos manter eles. Nós, os inimigos, não merecem. Eu vou banir aqueles que... O quê? Banish Tows of Class. E põe o resto nas espadas. Isso aqui diminui a rapness da cultura, mas diminui a expansão agressiva. Aprisionar os líderes e deixar o resto sumir. Ou... Ou passar o julgamento das famílias importantes. Deixa eu olhar isso aqui, galera. Um segundo. Galera, eu tô olhando aqui. Olha só. Aetolians, eu tenho 25 pessoas agora. De Aetolians, tá? Esses aqui são os complicados. São os que não estão integrados ainda, tá? Então, eu tenho que lidar com eles de alguma forma. E a felicidade deles tá bem baixa, diga-se de passagem. E os hebreus é a outra cultura, né? Mas os hebreus eu ainda não me preocupo, porque são somente seis pessoas. Então, eu tenho alguns freemens e alguns escravos aqui. Por enquanto, tá de boa. Então, os Aetolians, tá? Eu vou levar as famílias deles pra julgamento. Por quê? Porque pode ser que eu pegue uma família pra mim e coloque alguém deles justamente pra controlar essa região e tentar lidar com esse problema agora de unrest nas on-step. Então, vamos passar esse julgamento. Agora, os messenians, os messenianos, não tenho a mínima ideia de quem é. Eu nem sei se faz sentido. Eu acho que eles são da minha mesma cultura. São os caras daqui, ó. São os caras daqui. Então, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. É, de fato, são os caras ali. Isso aqui eu posso colocar todo mundo na morte, pra morte, né? Matar todo mundo lá, massacrar. Diminuir minha expansão agressiva. Aprisionar todo mundo. Ou julgar um por um. Eu vou diminuir minha expansão agressiva. Aqui. Pronto. Beleza. Então, agora vem o julgamento, né? Agora vem o julgamento. O que você tá querendo? Porta vinho. Já a gente vê isso aí. Agora vem o julgamento. Então, qual família é? Nicostratos Lidade. Esse cara aqui. Lealdade dele. Bem baixa. Tipo, extremamente baixa. Extremamente baixa. Vamos dar boas-vindas pra ele. Três personagens. Essa família vai surgir, etc e tal. Vamos oferecer o santuário. Tem alguma coisa aqui que aumenta a lealdade dele? Isso aqui diminui. Deixa eu ver aqui, galera. Qual coisa? Essa é a melhor opção. Ok, galera. Aqui tá a situação. Eu posso dar... São três famílias importantes, tá? Então, esse cara aqui. Que tem lá oito de lealdade comigo. Basicamente não leal. Seis e dezessete. Se eu vou aceitar esse cara. Vamos dar refúgio pra ele. Ele parece ser um cara decente. Então, demos refúgio pra ele. Agora esse cara aqui tem seis. Esse cara aqui tem oito. Eu posso crucificar o resto. E já tá de boa, né? Tu, 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 tu. Ok. Eu acho que já tá de boa. Crucifiquei o resto. Deixa eu só ter certeza se tava de boa mesmo, galera. Pode ser que não estaria. Não. De fato, não estava. Mais ou menos. Mais ou menos. Tava, mas não tava, entendeu? Tipo, tava, mas não tava. Isso aqui sou eu que tô reinando. Então, por enquanto, tá tranquilo. Só que agora eu tenho que... Oh, crap. Eu preciso mudar a minha política aqui pra gente lidar com a não felicidade desses caras. Apesar deles estarem felizes o suficiente. 31,55. 17,41. Aqui também cabe bastante... Muitas pessoas aqui, né? Beleza. Então, eu estou controlando toda essa região aqui. Isso é maravilhoso. Esse cara tá aqui. Eventualmente, eu quero atacar esse cara. Na verdade, eu já posso declarar a guerra nele, né? Provavelmente, a gente vai fazer isso. O quê? Ah, eu tenho acesso militar. Tá bom. Então, cancela aí. Cancela o acesso militar. Eu não posso declarar imediatamente. Só no dia 2 de junho. Perfeito. O quê? E vamos lidar com esse comércio aqui. Então, o que que acontece, galera? Essa região aqui agora. Essa região que nós conquistamos. Aqui eu estou produzindo mais olives, mais azeitonas. Vinhos. São dois vinhos aqui, né? Então, eu tenho um vinho aí de sobra. E aqui eu tenho peixe. E eu tenho uma rota de comércio aqui. Tá. Uma rota de comércio me interessa. Eu vou tentar importar mais alguma coisa que dá... Que dá coisa pros nobres. Talvez papiros. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se dá pra importar alguma coisa aqui. O que que papiros dá? Papiros daria civic investment. Mas eu não consigo importar. Beleza. Cloth. O que que dá? Oratório, tech, investments. Não interessa muito também. Dice. National noble happiness. Dois desses aí seriam maravilhosos. Só posso importar um por enquanto. State religion. National noble. Output. Silk também seria interessantíssimo. Vamos importar dice aqui de alguém. Vamos importar... De quem pode importar? Do Egito. O Egito tá aqui do meu lado. Eu não mostrei pra vocês, galera. Mas o Egito... Tomou uma província aqui. Como? Tenho uma mínima ideia. Eu sei que apareceu aqui, inclusive... Esse cara é o governador... Dessa região agora. É isso, né? É isso. Não. Você é o governador do Egito. Não. Você é o governador daquela região. Não sei como. Tenho uma mínima ideia. Como que isso aconteceu, galera. Eu só sei que aconteceu. Beleza. Então, daqui a pouco eu vou declarar a guerra. Esse cara não precisa ir ainda. Eu completei uma missão. Certo? Então, essa missão é o que eu completei. Vão aparecer três escravos em Esparta. Certo? Três escravos aqui. Isso é bom. Deixa eu ver o Rachel. Isso é ruim, na verdade. Tem que tirar alguns escravos aqui de Esparta. A gente vai fazer isso. A gente pode mover isso. Eu vou gastar um pouco de dinheiro, mas tudo bem. Vamos simplesmente completar a missão. Missão... Completa aí, que é nóis. Beleza. Três escravos lá em Esparta. Apareceu. Beleza. E agora eu tenho que completar mais missões aqui. Vamos ver. Essa missão aqui que eu preciso. Preciso conquistar mais aquele território ali. E daí vai estar a Pop Assimilation Speed. Local Delivery Output. Cohort Start Experience. Ok. Não é ruim. Isso aqui daria o que eu preciso fazer. Territorio de MASS tem que ter pelo menos cinco construções. Falta uma construção lá. Eu estou sem grana. Eventualmente a gente vai fazer. Tá bom. Não está tão difícil. Tem que conquistar esse território. Tem que construir uma construção ali. Esses caras já perderam bastante força. Deixa eu ver se tem alguém aqui que seja forte. Acho que Argos é o mais forte aqui. Esse cara aqui de cima também é considerável, certo? Você tem 31. Você tem 27. Ok. Quantas pessoas eu tenho nesse momento? 117. Eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de exércitos que eles. Tá? Não é inteiramente verdade. Mas enfim. Então, essa região aqui eu... É que está, né? Eu realmente tenho que mudar isso aqui. Aqui está bem ruim, galera. Eu não sei exatamente o que fazer aqui. Essa região aqui está bem complicada. Tá. Se a gente tiver influência política, o primeiro lugar que eu vou mudar vai ser aqui para tentar assimilar esses caras. Aqui tem bastante gente. Tá. Nessa capital aqui tem 7 pessoas. 4. 4. E 5. Então, tem muita gente nesse lugar aqui. Seria interessante... Entregar esse lugar... Qual que é a cultura aqui mesmo? Perdão. Eu já tinha esquecido. Essa cultura aqui é... Aetolian. Perfeito. Deixa eu achar um personagem Aetolian aqui, galera. Um segundo. Ok. Exatamente o cara que eu trouxe para cá, né? Esse cara aqui. Eu posso entregar território para ele? Por que eu não posso entregar território para ele? Galera, por algum motivo aqui está dando que eu não posso trocar o governador da minha região capital. Só que o detalhe é que essa região aqui não é minha capital. Minha capital está aqui. WTF? WTF? Sei lá. Deixa eu ir. Medio de search ratio. Eu espero resolver em algum momento. Pretendo suporte, não me interessa. A galera está querendo importar vinho. Quem é você? Quem paga melhor? 34 pelas coisas. Espera aí. Deixa eu olhar uma coisa. Como é que está aqui? Fiquei errado. Eu tenho um bônus de vinho. É, não. Eu posso exportar uma azeitona e um vinho. E um peixe. Uma azeitona, um vinho e um peixe. 34 na azeitona. Você é o único que quer. E vinho, 41, 41, 41. Mesma coisa, né? Para todos. Pira. Quem é você? Você é ali em cima. Você é aqui em cima. Você é aqui em cima. Vou exportar pescar aqui. Vai. Aceito. Você. Perfeito. O resto eu não quero. E deixa eu parar de importar peixe. Peixe, salvo engano, eu estou importando. De fato, eu estou. Vou cancelar essa rota aqui. Bom, cancela aí. Tem bastante peixe aqui. Tranquilo. E agora eu vou importar alguma coisa que faça sentido para mim. Infelizmente eu não posso importar dies. Seria ruim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Poderia importar alguma coisa para deixar os escravos felizes, né? Para me dar alto. Puta aqui. E a gente começar a ganhar grana. Acho que isso aqui é uma boa. Isso aqui dá building calls, que é maravilhoso. Disciplina de arqueiro. Muito bom. Diminui o... Experiência do Decay. National Slave Happiness. Tá. Isso aqui eu já tenho. Tá. Então, de fato, eu acho que eu vou importar pedra. Não vai dar muita grana, mas vai fazer sentido para a gente. É do Egito também. Cara, o Egito tem muita porcaria, né? Meu Deus do céu. Tipo, o Egito tem porcaria infinito. Mas isso deixa os escravos um pouquinho mais felizes. Me dá um output um pouquinho melhor. E a gente pode fazer um pouquinho mais de grana. Tá. Agora vamos esperar o tempo aqui. Que isso? Não, eu não quero... What? Não, cara. Tá zoando? Tá. Minhas rotas comerciais acabaram, certo? De fato, acabaram. O que você está pedindo? Aqui só tem 5 de 5. A gente já está fazendo tudo. Aqui tem 0. 0 de 0. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Que recursos eu produzo aqui? Ah, ainda tem esse lugar aqui também, né? Que eu deveria trocar em algum momento. Você produz aqui pedra. Beleza. Então, eventualmente, eu vou ter duas pedras, hein? Aqui eu produzo mármore. Earthware, whatever. E olives. Perfeito. E eu já tenho os bônus desses dois negócios aqui. Que interessante. Inclusive, de mármore. Deixa eu olhar. Marble. O que isso aqui dá? Monte Tyrone. Ok. Legal. Agora o que eu não consigo trocar? Sabe-se lá. Deixar o tempo passar aqui. Deixa eu, inclusive, aumentar a velocidade. Cara, eu não vou. Não é possível. O trade não estava marcado para não fazer essa zoeira aí. Bloco surplus. Ué. Em teoria está marcado. Por que isso, cara? Não, eu não vou. Eu tenho um mármore aqui. Eu não quero trocar o outro. Vamos lá. Talic power. Está pedindo mármore da província de Aetolia. Aetolia. Ah, você está pedindo esse mármore aqui. Ok. Mas eu não sei se eu quero trocar. Não dá para o Egito que o Egito é brother. Pronto. E você está pedindo também a azeitona desse lugar. Você é do outro lado do universo. Você é aqui embaixo. Cártago? E aí, Cártago? É nóis. Que avô, bruxão. Perfeito. Ok. Pronto. Vamos fazer uma grana. Hum? Mais um cara vai ter guerra civil. Aqui embaixo, aparentemente. Uma guerra civil menor. Ok? Isso que dá não cuidar dos seus great... Opa, esse cara aqui não está dos mais felizes, não. Ah, mas ele não é. O que é isso? Deixa eu... Ah, deixa ele aí. O que aconteceu? Esse cara pegou saqueando brúcia. Nossos caras nos contaram e tal. Beleza. O que eu vou fazer? O holo de site daquele lugar ali vai ser destruído? Não. Não quero que seja destruído, não. Ah, de qualquer jeito é destruído. Brúcia. Brúcia. Onde é isso? Do outro lado? Ah, sei lá. Tanto faz. Whatever. Não interfere em nada na nossa vida. Cara, eu quero muito atacar esse cara aqui. Já dá pra atacar, né? Tá, ok. Vamos declarar essa guerra. Ok. Vamos ganhar isso aqui rapidinho. Acho que tá de boa. Mara que esse cara não tenha acesso militar com ninguém. É, eu acho que ele tinha. De alguma forma ele já arrumou mais 2k de exército lá, ok. Ah, você tá com shock action. Nossos exércitos não estão da melhor forma. Mas vamos lá, né? Vamos torcer pra dar certo aqui. Vou precisar de bons rolls. Eu peguei ele com a moral baixa. Nossa, que sorte. Que sorte, galera. Peguei ele com a moral baixa, ok. Ah, vamos fazer isso e depois vim pra cá. Beleza. Stack wipe, ok. Ok. Ah, antes... Vai agarrar pra cortar a metade. Faz sentido nenhum, ok. Esse exército aqui só pra fazer essa sede aqui rapidinho. Pra não me dar problema. Beleza, fez... Ali tá faltando gente, ok. Vamos levar mais pessoas pra lá. Perfeito. Começar a sofrer aqui, mas nós temos comida. Então tá tranquilo. Ah, eu tenho que bloquear aquela região. Acabei esquecendo de bloquear. Beleza, vamos bloquear lá. Ah, em teoria tá bloque... Em teoria eu não preciso bloquear, na verdade. Acho que eu não ganhei nada por bloqueio, certo? Isso aqui era o bloqueio. É, sei lá. Acho que eu não ganhei nada, pelo menos. Mas pelo menos nós vamos conseguir colocar mais pessoas aqui. Eu posso chamar aliados? Não, não quero. Quem tá colocando comandante nesse barco? Não, também não quero. O que você tá querendo? Procurando um patronado. Esse cara aqui. Que inclusive eu marquei. Então, você provavelmente é importante. O que você quer? Ganhar popularidade. Esparta vai ganhar aquilo ali. Prominência. E esse cara vai ganhar aquilo ali. Beleza. Ou se não, o cara vai me odiar e perder a lealdade, etc. Tá bom. Então, vai lá. Patronei o cara. Acho que patronei é um tipo de cargo, tá? É como se fosse um cargo de excelência, assim, vamos dizer. Tá. A CIG é minha, né? Não vai zoar não, né? Não vai zoar não, certo? Cara, bad research, Rachel. Tá me matando. Eu preciso... Eu preciso dar desbendos aos meus soldadinhos aqui. Pra ver se isso aqui some. Foi? Foi. Beleza. Ok. Ah, grana. Grana. Com certeza eu quero grana. A população morreu. Isso é uma pena. 10 de grana só. Ou 15. Vai se tornar leal. Então, os 5 leves de Esparta vão se tornar mais leal a mim. Se eu matar. Beleza. Eu vou ganhar 15 de dinheiro. Mas os Freemans daqui vão ser mortos. Eu meio que não quero matar os Freemans daqui. É, não. Vamos só pegar uma grana, vai. Beleza. Dá pra pausar, por favor? Pausou, né? Ok. Agora é essa a questão, galera. Queremos fazer esse cara de Client State. Não vai me dar tanta expansão agressiva assim e tudo mais. Ou queremos simplesmente anexar esse cara? O que vocês acham? Vou deixar vocês decidirem aí, tá bom? Deixem nos comentários. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.